Acaba que o próprio processo e a vontade de fazer é que faz com que as pessoas vão tomando a um, vai ter que fotografar o outro, vai ter que fazer o som e pelo menos no meu período lá a gente acabava fazendo tudo, eu fui assim de câmera num filme Vigilante Rodoviário, não sei se você ouviu falar que existe a refilmagem do Vigilante Rodoviário feito aqui, inclusive hoje o Pepe, Paulo Raume, que é novelista, eu fui Vigilante Rodoviário, ele, Flávio Cândido, eu fui assistente de câmera, no outro filme eu fiz som, no outro filme eu fiz até arte, então a gente vai fazendo até que é a hora que eu dirigi, fui dirigir e tal, dividir roteiro e tudo mais, eu acho que isso é um processo, é um processo de grupo, o próprio Kaká falou é um grupo, o Tizuka era outro grupo, né, Rafael com certeza teve um grupo, como outros que eu conheço daqui, então o Ralf Tamp, não sei se foi do Ralf Tamp que não, foi antes, né, um pouco mais novo que o Ralf Tamp, então tem sempre isso e um vai trabalhando no filme dos outros, até hoje estou eu trabalhando com a Tizuka, né, então, é, quando eu falo essa coisa do produtor, essas opções, essas ideias criativas, eu estava conversando ali fora com a Tizuka, sou por exemplo, a borboleta Guayanga, né, a borboleta azul, cara, as primeiras coisas que foram feitas para ser borboleta, era muito, não vou dizer ridículo, né, aquela coisa era meio 2D, era uma coisa assim, ficava muito presente, tirava magia, então optou-se por fazer aquela borboleta que passa azul, ele é a borboleta, é um movimento, é um fluir, né, é uma sensação, né, então assim, o que eu queria te falar mesmo sobre a questão da produção, sobre procurar os caminhos, eu acho que vai ser importante para vocês, foi para mim, e boa parte passada pelos professores que eu tive aqui, então o Nico está ali, o Breno Kuperman está ali, não sei se tem outro aí também, mas essa turma toda ajudou a gente a pensar de como fazer o melhor sem o recurso que você gostaria de ter, eu acho que esse é o grande barato de pensar nisso, a melhor maneira de você, da tua ideia, conseguir passar ela sem ficar reclamando que não tem grandes recursos e tudo mais, etc. Então, pera. Só para complementar o que o Favila disse, é o seguinte, eu achava que ser diretor era só ser diretor, sentar e ficar criando, na cadeia do diretor criando, o problema é que se você não entrar na produção, se você não virar um produtor, você não consegue dirigir também, aqui no Brasil é assim, entendeu? Então quem achou que, quem escolheu a carreira de diretor, está chegando agora e vai achar que a vida é uma maravilha, entendeu? Como diretor, pode tirar o cavalinho da chuva, entendeu? Há que se trabalhar muito, há que se entender o que é produção para poder fazer alguma coisa. Tem uma menina aqui que quer falar. Tem uma hora aqui, deixa eu falar. Já discutiram.